Gente, eu decidi trazer pra vocês aqui a temporada do pão, porque eu tenho um vídeo no meu canal que chegou, olha, eu tô aqui com o meu celular pra poder ver, nesse momento, esse pão que eu postei, tá gente, o ano passado, ele tá com 330.456 visualizações, eu vou deixar pra vocês na tela a foto dessa imagem aqui que eu tô vendo, e muitas pessoas foram nesse vídeo e comentaram e disseram que o bicarbonato, ele também é um fermento, e por isso eu decidi fazer aqui pra vocês essa receita, porque tiveram muitas dúvidas, inclusive algumas pessoas em relação a quantidade de farinha, a quantidade de dois ingredientes, porque gente, eu tava começando a fazer vídeos, eu não tinha, aliás, eu não tenho ainda uma experiência pra poder dizer pra vocês que eu sei fazer os vídeos tudo certinho, explicadinho, Mas agora eu melhorei bastante e por isso eu vou tá repetindo essa receita, porque eu tô fazendo várias pesquisas, vendo várias receitas de pães pra trazer aqui pra você uma temporada de pão, então você não vai ter desculpa pra não fazer seu pão. Depois eu vou trazer a opção de vocês fazerem esse pão com o fermento de padeiro, e depois eu vou trazer também mais um outro vídeo com ele feito com o levain, que é o fermento magre. Chega de conversa, chega de bate-papo, bora fazer a receita de pão. Olha, vou pesar tudo pra não ter erro, então eu já tô com a minha balança aqui pra me mostrar tudo, tudo, como eu vou fazer, pra vocês não terem mais dúvidas, tá bom? Então vamos lá começar a colocar os nossos ingredientes pra pesar. Bom, gente, eu tenho aqui uma xícara de água, essa xícara aqui, ela mede 240 ml, tá? Então eu vou tá colocando essa xícara de água aqui dentro, temperatura ambiente, e a metade dessa xícara de azeite, tá? Se vocês não tiverem azeite ou não quiserem usar, compre aí um óleo de qualidade, porque eu já falei antes que faz toda a diferença também os ingredientes que você usa. Então, a xícara tem 240 ml, aqui então vai ter 120, porque é a metade da xícara, tá? Vou colocar dentro da água. Gente, a farinha é muito relativa, porque depende muito, cada farinha absorve a água mais ou menos, mas eu vou tá colocando aqui pra vocês depois na balança, pra dizer exatamente quanto eu usei, tá? Mas a farinha você sabe que de repente você pode usar um pouquinho mais, um pouquinho menos, você vai sentir a consistência da massa na mão. Pra qualquer pão que você fizer, pizza, você tem que sentir a consistência da massa e não tem que ficar muito seca, porque senão o pão também fica seco demais e não fica legal. Então a farinha é bem relativa, mas eu vou tá pesando tudinho aqui. Bom, gente, eu usei uma colher, tá? Olha, essa colher aqui é uma colher de sobremesa, uma colher pequena, não é grandona. Não é a colherzinha de café, é um pouquinho maior do que a colherzinha de café. Eu vou colocar ela rasa e é o bicarbonato. Me corrigiram muito, porque eu falei bicarbonato, é bicarbonato. E também teve muita polêmica, porque muitas pessoas falaram que o bicarbonato não é uma fermentação natural. Esse aqui eu comprei numa loja de produtos alimentícios. Bom, gente, então eu pesei, tá? Pra não ter nenhuma dúvida, é 5 gramas de bicarbonato. Então vocês vão colocar aí uma colher rasinha de bicarbonato, que dá mais ou menos 5 gramas, tá? E eu vou usar aqui também duas colheres de vinagre de maçã. Pode ser outro vinagre, tá, gente? Ou então limão, porque essa mistura aqui é o que vai trazer um pouquinho de maciez e fermentação pro nosso pão. Então é o jeito que eu faço, tá? Eu elaborei esse pão aqui pra uma minha amiga e deu muito certo e eu trouxe aqui pra vocês verem. Mas quem não quiser fazer assim, vai fazer com o fermento de pão, que eu vou mostrar pra vocês também como você pode fazer o mesmo pão com aquele outro fermento. Então vamos fazer primeiro esse e depois o próximo. Agora vem a farinha. Aliás, agora eu vou colocar um pouco de sal. Bom, gente, o sal também é mais ou menos 5 gramas, tá? Eu ponho até menos porque eu tenho muito medo de ficar salgado. Eu sempre gosto de colocar pouquíssimo sal. Agora eu vou mexer. Gente, eu vou colocar uma pitadinha de açúcar mascavo, porque eu tenho essa mania de colocar pitadinha de sal nas coisas doces e pitadinha de açúcar nas coisas salgadas. Então, pitadinha de açúcar mascavo. Mas não precisa, é opcional. Bom, gente, agora eu vou começar a adicionar. Minha farinha tá aqui, tá? É uma farinha semi-integral, tipo 2. Não é aquela dali de 100% integral e também não é aquela farinha refinada. Então eu vou começar a adicionar e vou ver aqui na balança, tá? Quanto vai descendo pra poder saber exatamente aquilo que eu tô usando. Agora eu vou mexendo pra essa farinha se misturar aqui no líquido. Bom, gente, eu coloquei mais ou menos 350 gramas de farinha, tá? Tá bem mole, vocês estão vendo, né? Tá mole. Eu vou deixar descansar um pouco. Não é necessário, mas eu gosto de deixar a massa sempre descansar pelo menos meia hora, tá? Vou deixar descansar um pouco. Depois eu vou vir aqui e vou colocar um recheio. Que pode ser o que vocês gostarem mais, o que vocês preferirem. E depois eu vou levar ao forno e vou mostrar pra vocês o resultado final, tá? Então ela vai ficar assim, molinha por enquanto. Depois que eu colocar o recheio, eu vou colocar... Eu vou adicionar mais um pouco de farinha. E eu mostro pra vocês a quantidade total de farinha que eu usei, tá? E deixo também na descrição do vídeo a quantidade total que foi usada de farinha. Agora eu deixo descansar um pouco e depois volto mostrando pra vocês. Bom, gente, enquanto eu deixei lá o meu pão descansando um pouco, eu cortei aqui umas cebolas, que eu quero fazer esse pão com cebolas. E decidi colocar também azeitona e salsinha picada. Então eu vou fazer esse pão aqui bem incrementado hoje, tá bom? Vou pegar a massa agora, a massa que tava descansando, e começar a misturar pra gente levar ao forno. Ah, gente, o forno já vou ligar, tá bom? 180 graus, já vou deixar o forno ligado. Outra coisa também, dentro do forno eu coloco essa vasilinha aqui que não queima, não é nada de plástico nem de outro material. E deixo lá no cantinho, lá dentro do forno. E enquanto o pão assa, essa água aqui também vai criar um vapor pra ele assar ainda melhor. Então, vou colocar agora essa água no forno já aceso. Bom, gente, olha, vocês lembram, né, que a massa ficou bem molinha, tá bem elástica. Agora eu vou colocar aqui dentro os ingredientes que eu vou usar pra rechear o meu pão, tá? Vou tá acrescentando agora a cebola. Azeitona e a salsinha. Antes de colocar mais farinha, eu vou misturar primeiro esses ingredientes aqui. Olha, gente, não tem como esse pão não ficar gostoso. Vocês podem fazer assim, colocar alguma coisa no meio que ele fica uma delícia. Vocês podem até colocar parmesão ralado também. Se não tiver nada e quiser dar só um gostinho, vocês peguem um pouco de parmesão. Vou até pegar... Olha, vou acrescentar um pouquinho de parmesão. Gente, desculpem, na verdade eu tinha colocado 250. Antes, quando vocês viram a primeira fase, tinha 250, porque ali na balança diminuiu 250 de farinha. E agora, vamos ver quanto mais de farinha eu vou colocar. A primeira etapa, vocês têm que colocar... Deixar a massa ficar bem mole, tá? Não é pra ficar dura. Depois vocês vão acrescentar mais um pouco. Agora, eu vou dar só uma sovada pra poder misturar bem aqui. Gente, eu vou assar aqui. Então, eu já vou colocar o meu pão aqui dentro, tá? Ele fica bem macio, tá? Não fica um pão seco, não. Ele é bem úmido. Essa massa aqui é bastante úmida. Vocês não precisam ficar acrescentando muita farinha, não, tá? Ele já tá no ponto, não precisa ficar mais seco do que isso, porque não é pra ele ficar ressecado. É pra ele ficar um pão um pouco mais úmido. E essa sova aqui, gente, é só pra misturar os ingredientes. Não tem necessidade de fazer dobra, nada disso, tá? É um pão muito simples mesmo. Mas a diferença do outro pão é que você faz ele rápido e você pode incrementar colocando também o molho do jeito que você quiser, tá? Prontinho. Ó, vou pincelar um pouquinho de azeite, tá? Agora eu vou tá colocando aqui orégano. Agora é só levar pro forno pré-aquecido 180 graus por mais ou menos uns 40 minutinhos, tá? Depois eu vou deixar na descrição tudo o que eu usei, a quantidade certinha da farinha, pra vocês não terem mais dúvidas. Bom, gente, o meu pão já está pronto, tá? Acabei de tirar do forno, eu deixei mais ou menos uns 50 minutos. Com forno a 180, 170 graus. Tá bem crocante por cima. Agora eu vou cortar pra vocês verem aqui no meio como ele ficou. O pão tá pronto, tá? Ele fica bem crocante a parte de cima. Até soltando aqui. A massa dele fica assim, ó. Não fica aquela massa que cresce muito, mas se você colocar um bom recheio ele tem muito sabor. Então, trouxe pra vocês, mais uma vez, pra vocês tirarem a dúvida do meu pão predileto. Esse aqui é o pão que eu mais gosto de fazer aqui em casa. Bom, gente, é isso aí. Essa é a receita. Essa é a bendita receita que trouxe aí bastante visualizações e bastante inscritos pro meu canal. Você que não conhecia, que não sabia, então você agora vai ter a oportunidade também, se quiser, experimentar esse pão. E vocês podem criar o pão da maneira que vocês quiserem. Vocês podem rechear com várias coisas pra que ele possa também ganhar mais sabor. Ele não me deixou com estômago pesado, não me fez mal. Eu achei maravilhoso. Mas é claro que vocês precisam comprar o bicarbonato em lojas de alimentos naturais, onde vocês vão ter mais segurança, mais confiança. Porque pode sim, é claro, ser um bicarbonato misturado. Alguns são usados também pra limpeza. Então vocês têm que ter muita atenção. Quando vocês comprarem, tentem comprar o bicarbonato o mais natural possível. Porque existem muitas misturas, é verdade. É claro, se de repente você não usar o bicarbonato de qualidade, comprados em produtos específicos alimentícios, de repente pode até ser uma coisa não muito aconselhável. Então fiquem atentos aí, comprem um bom bicarbonato e tentem fazer. Depois comentem aqui embaixo, fala pra mim se vocês fizeram e o que vocês acharam. Então tá aí esse pão mais visualizado do canal. Se vocês quiserem conferir, vão lá, dêem uma olhada. Uma beijoca, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Gente, confira a próxima receita, tá? Que agora eu não coloquei pra não ficar muito comprido esse vídeo, mas agora eu vou estar deixando aqui as outras duas versões também. Então confiram lá, não deixem de dar uma olhadinha também nos próximos vídeos que eu vou estar deixando aqui de pão. E sem contar que eu vou deixar muito mais. Eu vou deixar pão doce, vai ser uma temporada mesmo de pão, tá? Não percam, vão lá dar uma olhadinha. Então, eu vou deixar pão doce, vai ser uma olhadinha. Então, eu vou deixar pão doce, vai ser uma olhadinha. Então, eu vou deixar pão doce, vai ser uma olhadinha.